Nas redes sociais as pessoas curtem fotos, músicas e tudo mais. Nós curtimos na USP, Unicamp, UNB e UFMG, as melhores universidades do país. Com 44 aprovações federais em medicina, o aluno do Elite curte mais um recorde de resultado. Colégio pré-vestibular Elite Vale do Aço. Processo seletivo a partir do dia 11 de junho. 3, 8, 2, 5, 24, 51. Elite Vale do Aço ponto com. Nós curtimos na federal. Obrigado.